A Mande fez um passeio na Canoa Polinésia, aí em Salvador, a gente saiu do Bahia Marina, deu uma volta no mercado, no Forte São Marcelo, e depois voltou. Excelente passeio. Beleza, beleza, Glória. Obrigado. Está dando para ver os dois. Beleza. Então, a gente fez o passeio. Então, eu estou com algumas perguntas aqui para você responder, só um minutinho. Eu queria saber sobre a Canoa Polinésia, a história, o que é a Polinésia, e a história da Canoa Polinésia. Eu gostaria que você falasse sobre esses dois assuntos. Na verdade, a Polinésia é uma região no Oceano Pacífico, compreendida, ela é um triângulo, e as delimitações dela é ao norte, o Havaí, ao sudeste, a ilha de Páscoa, o Rapanui, que pertence ao Chile, e a oeste, a Nova Zelândia. Então, é um triângulo. Dentro desse triângulo, tem diversos outros países, como a Ilhas Fiji, Ilhas Kuk, a Polinésia Francesa. e no coração da Polinésia, desse triângulo, está o Taiti. Essa região, há milênios, foi colonizada pelos indígenas do sudeste asiático, que vieram, colonizaram essas canoas, justamente com uma canoa polinésia. O que caracteriza uma canoa polinésia? É uma canoa com estabilizador lateral, geralmente do lado esquerdo. É como se você pegasse uma canoa baiana dessa, colocasse duas travessas, transversais a ela, e colocasse outro flutuador. Então, esse flutuador é justamente para poder pegar grandes ondulações, grandes travessias e estabilizar. Então, dentro dessa região, tem diversas configurações dessa canoa polinésia. Mas, no Taiti, a parte de cima da canoa é toda fechada e só tem o local dos remadores sentar, como se fosse um caiaque. Já no Havaí, a parte de cima da canoa é toda aberta, que foi o modelo que vocês remaram aqui com a gente. Na Nova Zelândia, ela tem um bico mais arredondado. São algumas modificações que na Havaí não fazem muita diferença, na performance. E a gente caracteriza toda ela é justamente esse flutuador lateral dos lados. A história da canoa baiana remonta até há 3 mil anos atrás. Então, os indígenas do Sudeste Asiático foram para o Taiti, do Taiti. E tem histórias distintas em relação à Ilha de Páscoa. Se foram eles que colonizaram a Ilha de Páscoa, ou se foram indígenas do Peru que vieram. Tem um filme muito interessante, como o Contique, que é um explorador norueguês. ele tenta comprovar para a sociedade inglesa que existia a possibilidade da colonização dos povos da pós-colonização sem ter ocorrido por peruanos. Mas, assim, o que realmente ele não conseguiu, ele fez, ele conseguiu provar que era grave, ele fez essa travessia, mas ele não conseguiu convencer a sociedade que realmente a colonização se deu assim. Porque as evidências que vieram do Sudeste Asiático são muito maiores. Inclusive, tem um filme muito interessante que lançou no ano passado, que é o Moana, que é o filme da Disney, que conta ali, você vê bastante a Taiti na Polinésia. A Taiti na Polinésia, no caso, montado com vela. Bom, beleza. Beleza. E também, assim, eu gostaria de saber como é que você se apaixonou pela canoa havaiana, sua história com a canoa havaiana. Pois é, então. Eu já tinha tido contato com várias modalidades de canoagem, né? Com o caiaque, já era remador de caiaque há um bom tempo, porque corria a corrida de aventura. Tanto o caiaque, o City on Top, que é em si aberto, que chama da saboneterona, como o caiaque do modelo mais tradicional, aquele que só tem a vaga do remador. E quando foi em meados de 2005, um amigo, um amigão meu, amigo e irmão, inclusive, que é parente seu, que é Luciano Carvalho, ele me chamou, ele me chamou, falou, pô, mano, tem um camarada que chegou do Havaí, morou no Havaí, e ele que acabou de comprar uma canoa e fizeram a chamada, eu fui desligar e acabou travando. Então, ele me chamou, falou, pô, mano, tem um camarada que foi, namorou um tempo no Havaí, ele voltou para o Brasil e soube que já tem um fabricante no Brasil vendendo a canoa, enfim, ele adquiriu uma canoa. Vamos lá, Reymar, falei, vamos nessa. Aí, remei, né, que no caso dele é Frank Faro, né, que trouxe a canoa, comprou em São Paulo a canoa, em Santos, na verdade, e trouxe para cá. A gente remei, gostei, gostei pra caramba, e aí, Luciano foi remar a segunda vez, me chamou, gostei, só que aí eu queria dar continuidade e eu não queria estar dependendo de Luciano, porque a gente cada um tem vida distinta, tem horários distintos, só que aí, eu falei, aí, como é que faz para remar? Olha, a canoa é de Frank, apesar de ter o nome Cano e Clube, que era Calé o Papo Cano e Clube, não funciona exatamente como o clube, porque ele só rema quem é amigo dele, quem é conhecido, ou quando ele tem disponibilidade, porque esse não é o principal negócio dele, tem outra atividade, etc. Eu falei, beleza, eu entrei em contato com ele e falei, não, velho, quando eu for nem mais tiver mais, eu te chamo. Só que eu falei, pô, eu não quero ficar nessa pênis, porque eu gostei bastante, aí quando tem uma vaga ele me chamou, eu remei com ele, né? Aí outra oportunidade teve. Só que era isso, eu queria dar continuidade e às vezes marcava e não tinha, via 1, via 2, você não tinha aquele prosseguimento, né? Então, assim, eu ficava na disponibilidade quando ele quiser, assim que pudesse. Aí, quando eu assisti uma competição em São Paulo, eu não fui chamada de Santa Mara, né? Caída do Guarujá. em uma oportunidade que estava em São Paulo, foi convidado para chamar, para participar, né? Você remava muito pouco de Canovaiana, mas foi, na raça, vamos nessa parte, foi lá. Fez, aí depois ele voltou para o Amante, foi muito legal, foi muito interessante e sabe onde a gente ter a oportunidade de fazer. Falei, Aí, depois, aí na verdade a gente deu mais uma remada, aí em 2005, aí 2006, 2006, 2007, de 2006 até 2008 foi um período que eu passei no exército quando eu estava fora de formador e a Canova continuou nesse mesmo movimento, uma remada aqui, outra ali, com amigos, etc. Aí em 2007 teve um acidente, ele apoiou a Canova aqui no, acho que aqui na Vitória e teve uma elevadinha que pegou a Canoa junto nas pernas e quebrou. Então essa Canoa ela ficou quebrada uns três anos, três a quatro anos. E aí ela foi consertada de 2010 para 2011, salvo engano, não lembro. E aí ela foi voltando quando foi 2012 e eu falei Luciano, eu vou montar uma equipe para a gente fazer aquela competição lá em Santa, a volta de Santa Mara. Ele, é, eu falei, como? Vamos fazer uma proposta para o Frank para ver se ele não aluga a Canoa para a gente. Aí fiz a proposta, eu estou aí com o pessoal de corrida de aventura que é acostumado, aventureiro mesmo, que vai remar mesmo sem ter muita cega, mesmo saber, eu vou estar disposto. Se aluga, ele aluga. Aí eu montei uma equipe, né, o Luciano, esses remadores, e a gente e outros remadores de outra modalidade e a gente foi para lá. Quando eu cheguei em Santos, que realmente eu tive a dimensão do que eu disposto, né? Então assim, como você falou, é esporte, canoa remando com idosos, com adolescente, canoa só feminina, canoa com muita gente com sobrepeso, gordinho, magro, tinha de tudo, né? Gente que era paraplégico, ou seja, uma coisa que agregava bastante. E eu falei, caramba, isso economicamente é viável, porque até então a experiência que eu tive no Salvador era uma coisa que era uma canoa de um particular que tinha nome de um grupo que funcionava no clube, né? Eu não vi a viabilidade econômica naquilo ali, eu vi uma coisa de lazer. Quando eu cheguei lá eu vi que era uma coisa economicamente viável e que era de inclusão, né? Que ela viabiliza. E aí a gente participou da prova e eu voltei na cabeça. Falei, eu vou levar isso para Salvador. não tem nenhum outro lugar no Brasil que tenha melhores condições para desenvolver isso. A gente tem a segunda maior baía do mundo e a maior baía tropical. A gente aqui não tem inverno. Então a gente está aqui de noite há quatro anos que eu estou na turma noturna, 18, 19 e 30 às 20 e 30. Então não tem inverno. Eu falo, não, lá é o lugar, aqui é o lugar. Agora eu vou montar de forma um clube com horários fixos para que as pessoas remem, independente de me conhecerem, de gostarem de ele. Daqui que eu tenho uma possibilidade de fora vai funcionar exatamente como o clube, como o clube de corrida que tem. O cara se mata, pula, paga o horário e ele vai lá treinar. E assim foi feito. em agosto de 2012 eu andei procurando algumas pessoas assim como eu vejo você aqui agora tentando, eu procuro um ou outro. Só que a embarcação não é um equipamento barato, é um equipamento de 18 mil reais. E aí a pessoa fala, não, não sei, não vai dar certo, tem a canoa de franca aí, olha a canoa de franca, não foi colocar nenhum, não sei, não é viável, chamei um, chamei outro, chamei, não tem nada para empreitada. E aí caiu para cima a aula de manhã e tarde e aí depois ele saiu da cidade eu fiquei com ozinho aí tinha outros setores que viram que o negócio era viável aí saíram do meu clube montaram os clubes dele e hoje em Salvador deve ter umas cinco canoas e tem uns uns seis ou sete clubes, né? A gente cumpriu a primeira em agosto quando foi em novembro já viu a necessidade de pedir a segunda, né? E eu também já voltei imbuindo de falar, não, eu vou fazer uma prova nos mesmos moldes da volta à ilha de Santa Mara o Guarujá aqui, que vai ser a volta à ilha de Itaparica, 80 quilômetros, que a gente já realizou a primeira e segunda edição durante o ano e assim começou e a gente está aí até hoje. Creio que nesses seis anos mais de mil remadores já passaram por nós. entre turistas, entre remadores de outras cidades que vêm aqui por trabalho, por férias, né? Hoje mesmo teve um camarada de Teresina que estava remando aqui com a gente, né? Então, foi assim que começou e essa visita que eu tive em Feira de Santana um potencial daí é tudo. Inclusive, eu já lhe falei, você vai ter vai levar para você se ensinar com um, com esse outro, mas no dia que você trocar, dois meses já vai ter gente que trocar, porque a viabilidade é muito grande, entendeu? É um esporte que não tem impacto na articulação. Então, se você for gordinho, não tem problema, já para você correr tem impacto na articulação, etc. É isso aí, velho, é isso aí, né? Aman, eu queria dar dois destaques em relação ao que você falou sobre a diversidade das pessoas que podem praticar o remo, né? Que pode ser gordinho, pode ser pessoa de 80 anos praticando normal, né? Não tem problema em pessoas que são paraplégicas rimam também, né? Então, é bem amplo, eu gostaria que você comentasse isso e também comentasse essa volta na ilha de Itapareca que já é o segundo ano, que é uma coisa, velho, vai ser mundial isso no futuro, né? É uma prova muito boa que vai ser mundial, então eu gostaria que você comentasse mais sobre esses dois assuntos. Então, na verdade, a VAAR, VAAR é o nome é o nome da canoa polinésia utilizado pelos países de língua francesa, o Taiti é polinésia francesa, né? No Havaí, a canoa é conhecida, o nome local é W-A, aposta voar, nome indígena, local. No país conhece a canoa polinésia como austrígue é canoio, né? Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, continente, outro rai é canoio, tá? E da língua francesa se escreve bem similar com o que os povos do Havaí escrevem, que é VA, aposta voar, Havaí é com W, língua polinésia, francesa. Só que a Federação Internacional de Canoa de Polinésia, ela é a maior francesa da França, então se convencionou que o nome mundial do esporte é com V, então VA, VA, isso significa canoa polinésia, né? Então hoje a Havaiana polinésia, né? Ela não é esporte olímpico, mas ela já é paraolímpico, chama para VA. Inclusive agora para a moeda, não parou a moedazinha da Paravaá, mas por questões políticas, a Confederação Brasileira de Canoagem, né? Que era quem tutelava a VAá por alguma coisa política, por alguma questão dela, dela resolveu não, 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 acabou que não teve a competição, não sei se foi por causa do conto, não sei o certo que foi, eu sei que estava certo que até de última hora acabou na outono. Depois disso, a Canoa Havaiana, ela se ama, se ama, se ama, se ama, não é? Faltou a palavra. Ela se ama, faltou a palavra, porque ela começou a andar com, se desvinculou da CBCA, que era a Confederação Brasileira de Canoagem, que é a confederação que tutela a C1, a C2, que é de Erlondes, aqui as Queiroz, né? O K1 e o K2, que era de Cê Baixo 4 e etc, a gente era vinculada a ela, e agora separou. Então, tem a confederação só de Canoa Havaiana, que é a CBCBVA A, que hoje, no Brasil, a modalidade de canoagem que tem maiores praticantes, maior número de praticantes é a Canoa Havaiana. A gente acredita que deve ter em torno de cinco, cinco praticantes, mais ou menos. Então, o Brasil tem um destaque interessante, acabou de ter uma medalhista mundial de Canoa de Paravaá, o Rio de Janeiro que está na frente nessa parte de Paravaá, eles já trabalham bastante tempo, né? E é um potente que abre tudo, né? é um potencial muito grande e que tanto para a atleta ter alguma habilidade, né? Quanto o que tem sobrepeso, né? Os idosos, lá no mundo tem vários idosos, inclusive já fizeram essa prova de 100km, entendeu? É muito interessante. Beleza, beleza. E eu estava falando também com o pessoal que a gente fez uma rifa para adquirir uma canoa da Bahia, né? E deu certo. E a gente também convocar o pessoal a assinar uma rifa que a gente vai fazer várias rifas para trazer a canoa polinésia para cá, para a Feira de Santana, né? A gente fez um passeio aí, eu gostaria também que você comentasse sobre um passeio que a gente fez na Bahia de Todos os Santos, que a gente saiu da Bahia Marina, né? Deu uma volta no Forte São Marcelo, tomou até um banho, depois vocês vão ter a oportunidade de ver esse vídeo aí, inclusive também se vocês fizerem um contato de Aman, tá no Vidal, que vai passar logo depois dessa entrevista, né? Então eu gostaria que você comentasse sobre essa nossa aventura aí. Então, a gente saiu da Praia da Preguiça, né? Que é uma praia que ela fica localizada ali no comércio, no finalzinho da Avenida Contorno, né? Que fica entre a Marina da Contorno e o Restaurante Amado, entre o Restaurante Amado e o Sorro, o Sorro fica na Marina, saiu dali e a gente foi em direção ao Porte São Marcelo, a gente passou o Quebramar Sul, né? Contornou, parou no Forte São Marcelo, desceu, tomou o banco, o Forte São Marcelo e costuiu de cima de um banco de areia. Viu a tartaruga grande, viu a tartaruga grande. Inclusive, a gente sempre tem baleia, né? Em abril, em certo período, de agosto, tem, tá batendo bastante, mas tartaruga é muito difícil ver, muito mesmo. Eu, nesses seis anos, salvo engano, deve ter visto umas três vezes, né? Ela se assusta logo, ela desce e você já, nossa, mas a gente viu uma tartaruga grande, foi muito interessante. E aí depois a gente voltou, a gente remou em média quatro quilômetros, né? Como era todo mundo iniciante, né? Eu resolvi fazer uma coisa menorzinha, né? Mas é isso, todo mundo iniciante fez quatro quilômetros, né? Então, a, a, o aumento da, da performance assim, é bem rápido. Eu me lembro que eu olhava pela janela toda vez que eu começava a ir de caiaque, né? Já remava de caiaque, né? E aí já, eu já tinha uma, já tinha uma, uma certa tranquilidade em relação ao mar. Mas depois daquela Havaiana, que foi a embarcação que a gente conseguiu remar a maior eu olho pra vai todo santo e acho que é meu quintal, porque, pô, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Paris, Porto de São Paulo, Itacaré, tudo que já foi remando é, assim, é completamente no planejamento, conhecendo direção de vento, conhecendo correnteza, é, e você tendo com profissionais responsáveis que pesam pela, a função dos equipamentos de segurança, como colete, balde de resgate, etc., não tem a menor problema, né? E realmente com profissionais que saibam onde é que eles estão colocando os seus alunos, né? Porque o cara quer ir, ah, o cara começou a remar, quero que eu ia para Itaparica, se o carro não tem condições finas, vai. Então, todo esse estudo é uma necessidade para que a gente consiga prestar um serviço para que a pessoa curta, porque não adianta você fazer uma remada que a pessoa chega destruída e não quer voltar mais, entendeu? Então, tudo isso aí é levado à informação. Pô, beleza, beleza. Amã, a gente já está chegando aqui no final da entrevista, né? Eu gostaria que vocês falassem suas considerações finais e tal, deixassem um recado aí para a galera que gosta e às vezes tem até medo em Feira de Santana isso acontece, muitas pessoas com medo de ir remar, né? Então, eu gostaria que você falasse as considerações finais. Então, pessoal, eu, tipo assim, eu primeiro queria parabenizar você pela essa iniciativa, tá? Eu estou vendo em você o que aconteceu comigo, é realmente uma batalha, convencer as pessoas, não, não vai dar certo, etc. Tipo assim, se vocês pararem para pesquisar, eu aconselho, anotem, pesquise no YouTube, principalmente no YouTube, então no Google, coloque, Canoa Havaiana, Canoa Polinésia, Ovaá, e veja o número de vídeos, o número de pessoas distintas, realmente é uma coisa fantástica, vai ver que realmente crianças, a gente já fez aqui colônia de férias com crianças de 6 anos, de 5 anos, então realmente é muito eclético, né? E vocês não vão se arrepender, embarquem nesse sonho de Ricardo, vocês não vão se arrepender, né? Em relação ao Rio que ele estava conversando comigo que o pessoal também recebeu, assim, eu acho o Rio João de completamente tranquilo, né? A remara que Ricardo participou com o Sol de Feira foi no nosso Núcleo 2, a gente tem o Núcleo na Praia da Preguiça, que é no começo, tem outro Núcleo em Tapuã e outro em Buraquinho, tem dois que estão desativados, o Rúdico, o Porto da Boa, e que atualmente a gente vai roconar quando o Flúvio está ativo, no momento não é. Então, o nosso Núcleo 5 da Praia de Buraquinho é na faixa do Rio Joanes, que é um rio sujo, muito sujo, sujo de fodeio, sem água preta, algumas fases dele marrom onde a gente continua rimando. Então, ninguém vai tomar banho, se rema, se vai ter de vez em quando é o respingo, mas respingo não contamina ninguém. O Rio Joanes nem de longe, o Jacuípe nem de longe está assim. Então, o Rio de Alacorre, entendeu? Então, abraça-se em Dél, vocês não vão se arrepender de forma nenhuma e já já vocês vão estar aqui com a gente competindo a volta de Itaparica, né? Uma prova que acontece 80 quilômetros com revezamento. Tem a Caramuru Roy Race, que é outra prova que a gente calcula. Então, a maior prova do mundo dessa modalidade são 180 quilômetros em três dias, Salvador Morro, primeiro dia, segundo dia, Morro Barra Grande, terceiro dia, Barra Grande e Itacaré. E tem mais outras duas provas grandes aí que desenharem estão para sair. Todas essas provas, pessoal, a gente não tira do nada. são formatações que a comunidade mundial utiliza, que são provas sem revezamento, são os mesmos remados. Tem provas que, como a volta de Itaparica, que são nove remadores, seis na canoa e três no barco de apoio. E cada equipe, ela monta o seu organograma e vai mudando, vai revezando. Joga remador na água, remador sai. provas menores de três dias, geralmente, ou pode ser por nove remadores, só que você não troca, você não troca durante o percurso, você só troca antes de iniciar cada jornada. E tem as provas de doze remadores, e durante a prova você pula as três remadores e só as seis, sem que eu vou parar. Então, é muito interessante, é assim, não é por acaso que está três mil anos de sucesso. todas as grandes capitais do mundo tem aqui em Nova Iana, tem lá o clube de Dubai, o clube de Boston, o clube de Nova Iorque, o clube de Washington, Barcelona, no Brasil a gente tem em Maceió, a gente tem em Acaju, a gente tem em Fernando e em Noronha, a gente tem em Pará, a gente tem em Belém, a gente tem em Amazonas, Amazonas. Aí no Rio de Janeiro, capital, na região dos lagos toda, Búzios, aí você tem em Niterói, São Paulo, vários locais, Porto Alegre, enfim, tem um intercâmbio interessante, animadores da gente quando viaja, sempre no Brasil, fora do Brasil. Então, seja bem-vindo, abraça e ideia de Ricardo, que com certeza vocês não vão se arrepender. Pelo contrário, como aconteceu comigo, tenho certeza que daqui um dia vai estar todo mundo batendo as cordas de Ricardo, pô, Ricardo, muito obrigado, você mudou minha vida. Hoje eu tenho um acordo cedo, dou uma remada e acaba se fazendo um ciclo de amizade muito interessante. Às vezes a pessoa vai alguma vez, pô, eu nem gostei tanto, mas a coisa de rimar tem aquela resum, conversa com o outro, e acaba agregando, fazendo ali um ciclo de amizade, e aí de uma hora para a outra por causa da amizade começa a rimar e começa a tomar gole, e vai. Com fé em Deus, com fé em Deus. Com fé em Deus. É que vai valer a pena. E conte com a gente, conte com o Canoa Bahia, que é o nosso clube, com a Caramuru Canoes, que é a nossa fábrica de canoa, tá? E dê uma olhada nas nossas redes sociais, né? Arroba Canoa Bahia no Instagram, arroba Caramuru Canoes, com K, tá? E arroba Brasil Vaat Challenges. Ó, vocês dão para ver aqui. É o site onde a gente hospeda a nossa... 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 E aí, vocês vão ver várias fotos de todas as pessoas. Exemplo, nas remadas para a Chiva de Salvador, e a Manjá. Então, em a Manjá, a gente sai, vai remando, para a Canoa na Prada, pessoal, curte e volta. Senhor do Bonfim, a mesma coisa. Remada de Carnaval, tem as remadas passeios, Ilha de Maré, Ilha de Frade, Itaparica, as competições nacionais, internacionais, as confraternizações, internas. Isso é muito interessante que vocês olhem, porque tudo isso que acontece aqui pode estar acontecendo como foi aí. A probabilidade, realmente, é que isso aconteça, que evolua para isso aí. Então, vocês realmente vão ter uma noção vasta da amplitude do que o esporte pode chegar e da gama de amizade, da gama de boas energias que isso tudo pode agregar. ok? Ok? Beleza, Man, obrigado pela entrevista, velho, valeu, foi bom demais a entrevista, esclareceu um monte de dúvidas aí, não só as minhas dúvidas, como provavelmente as pessoas que estão assistindo e vão assistir o vídeo no YouTube, né? Obrigado, velho, e um grande abraço. Ricardão, muito obrigado, você é um guerreiro, entendeu? Viu mais um fã e vamos lá, negão, tamo junto. Tamo junto, valeu, mano, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.